Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar, Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar, neste exato momento, o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você, que nos ouve agora em 1.400 kHz. Ou você que está conectado através do nosso site. Qual é o site? www.radiorriodejaneiro.am.br Em tempo real. E você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Lembramos, este é e sempre será o canal que liga você, diretamente, à diretoria da Rádio Rio de Janeiro. Aqui na técnica, o nosso Pablo, Fabrício deixando os comandos aqui. Pablo assumindo. O Caio ali no Facebook. A Sheila no 3386-1400. Você pode ligar. 3386-1400. A Leila também está por ali. E você sabe, no Facebook, você pode assistir o programa ao vivo pelo Facebook. Não sabia? É fácil. Você entra no seu Facebook e, naquele campo de pesquisa, digita ali, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Você tem aqui a visão do estúdio ao vivo. Não que isso seja uma vantagem, porque aqui está só o Cristiano Moreira. Mas você pode ver o estúdio da rádio. Aqui atrás de mim, está escrito. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Divulgando o bem para o Brasil e para o mundo. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Eu tenho a certeza que a rádio faz isso. Divulga o bem 24 horas por dia para o Brasil e para o mundo. E este canal é um canal que liga você, a diretoria da Funtarso. Funtarso é a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. É a fundação que comanda a Rádio Rio de Janeiro. É a que opera a Rádio Rio de Janeiro através da direção da Funtarso, através do nosso gerente administrativo, Altair Figueiredo, através de todos os funcionários que trabalham aqui. E, graças a Deus, já existimos há 46 anos após a Geraldo de Aquino comprar a Rádio Rio de Janeiro do nosso querido doutor Belo. E já existimos desde então. Com a ajuda do Movimento Espírita, o envolvimento da comunidade espírita. E aí eu faço um parêntese muito importante. Amanhã, sábado, tem reunião do Conselho da Funtarso. É importante, é uma reunião, é uma Assembleia Geral Extraordinária. Amanhã, o nosso presidente Roberto Vitorino conta com a presença de todos os conselheiros. É de fundamental importância a reunião amanhã aqui na Ilha do Governador, lá na Assistência Paulo de Tarso. Então, é importante que você participe. Até vou pedir um favor ao Caio. Caio, confirma para mim a reunião é na Assistência Paulo de Tarso. Ou, se eu estou falando algum endereço errado. Mas, eu tenho quase certeza que aqui, o Caio está indo confirmar para mim, aonde é a reunião amanhã. Eu tenho quase certeza que é na Assistência Paulo de Tarso. E, estamos juntos, mais uma vez, eu tenho aqui que dividir com vocês. Olha só, recebemos aqui a Revista Internacional do Espiritismo. Quem está no Facebook pode ver a capa. Ou, quem está no nosso site também pode ver a capa. Isso, quem está vendo a capa aí, pelo nosso Facebook ou pelo nosso Zap. Zap não, pelo Zap não. Pelo nosso site, está vendo uma belíssima capa com o título O Conceito Interior. Cabe a cada um harmonizar-se aos ensinamentos orquestrados por Jesus. Olha que legal. A Revista Internacional do Espiritismo é nossa parceira. Você sabe disso já de muito tempo. E é importante divulgarmos. Também, nós recebemos a Revista Cultura Espírita, da nossa querida Nádia do Couto Vale, editora da revista, e é nossa parceira também. Logo na contracapa tem a propaganda da Rádio Rio de Janeiro. E você pode fazer a assinatura da Revista Cultura Espírita, facilmente, ligando para o telefone 2224-1060. 2224-1060, assinatura anual de R$ 60,00, ano. Ano, você passa a receber na sua casa a Revista Cultura Espírita. A Revista Internacional do Espiritismo também tem assinatura. Você pode entrar em contato com eles. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Você pode entrar em contato para fazer... Ai, deixa eu ver aqui que eu acabei... Espera aí... Assinatura por um ano. Deixa eu ver para onde tem que ligar. Aqui, ó. Você pode entrar no site do www.oclarim.com.br. Entra no site e lá tem todas as informações que você precisa. Tá bom? Assinatura por um ano. Doze edições, impressa, R$ 108,00. Digital, R$ 41,00. Tem todas as informações aqui. Você pode assinar por dois anos. E assim está a informação. É... Ah, olha... Tá vendo? Alguma coisa me fez sentir que eu... A reunião não é na Ciência Paulo de Tarso. Por favor, apague o que eu falei. A reunião é lá no Abrigo Tereza de Jesus. Não é aqui na Ciência Paulo de Tarso. Por favor. A reunião do Conselho é lá no Abrigo Tereza de Jesus, na Tijuca. Tá bom? E o Caio correu lá para pegar essa informação para mim. Obrigado, Caio. Isso é importante. É... A Rádio Rio de Janeiro está nesse... Nesse momento. E é importante que eu... Divida com todos vocês. Já, já... Nós teremos uma vinheta nova no ar. Porque a rádio, de forma... De forma inédita, enviou para a casa de 995 mantenedores. Esses... Todos esses, 995, não atualizaram o seu CPF. Mas nós aqui, com a ajuda do nosso Cristiano Bernardo, que é o rapaz que trabalha com o Clube da Fraternidade internamente, Nós conseguimos emitir o boleto para esses 995 mantenedores. Vocês, a partir de alguns dias, apenas esses 995, vocês vão receber uma carta. É uma carta da Rádio Rio de Janeiro. Dentro desta carta, você encontrará um boleto e uma carta da direção da rádio explicando o conteúdo desta correspondência. É importante que você, ao receber essa carta, não é aquele boleto que todos os mantenedores recebem normalmente. Aquele boleto já fechado do Banco Bradesco. Não é um boleto que você vai receber. Você vai receber uma carta da Rádio Rio de Janeiro. Dentro desta carta, tem uma carta do presidente explicando o motivo do envio. E também tem um boleto para que você possa ser um mantenedor com os recursos que você puder. O valor mínimo de 20 reais. Mas, Cristiano... Tem gente gritando aqui, eu estou ouvindo. Cristiano, eu quero doar mais de 20 reais. Você, na carta, explica o que você precisa fazer para doar um valor acima desses 20 reais. É muito fácil. Basta ler o conteúdo da carta, assinada pelo nosso presidente, Roberto, do Nascimento Vitorino. Ele explica. Foi uma iniciativa nossa, uma iniciativa da rádio, de buscar recursos. Vocês sabem que nós estamos divulgando aí... Existe uma vinheta que fala... Lá no final do ano, nós descobrimos que 1.200 mantenedores não receberam os boletos do Bradesco porque não tinham CPF atualizado. Nós conseguimos identificar 200. Então, uma iniciativa do nosso Cristiano Bernardo, ele conseguiu gerar um boleto de 995 mantenedores que estão sem CPF e nós enviamos uma correspondência para a casa dessas pessoas com uma carta explicando o conteúdo e um boleto junto. Mas o boleto que está indo dentro dessa carta não é aquele boleto que você recebia normalmente, que vem fechadinho com a identificação do Bradesco. Não. É um boleto impresso em papel A4. Você vai ver. Com todas as identificações necessárias, estão ali naquele boleto. Fique tranquilo. É um boleto original. Mas está dentro da carta. Tá bom? Não vou ficar dando muito detalhe, não. Então, você tem dúvidas? Ligue para cá no 3386-1422. 3386-1422. E você vai falar diretamente com o Cristiano Bernardo. Ele, sim, vai te dar todas as informações sobre esta tentativa da Rádio Rio de Janeiro em reduzir esse déficit de mantenedores aqui na Funtarço, porque nós temos compromissos a seguir, né? Nós temos que pagar a nossa luz, temos que pagar os funcionários, temos todos os impostos que são cobrados e nós precisamos receber a sua contribuição. Tá bom? Eu quero reafirmar mais uma vez, a Assembleia Geral Extraordinária da Funtarço será no abrigo Tereza de Jesus, aí na Tijuca. Tá bom? Tá bom? Fique atento. Agora, aqui no Facebook, vamos lá, vamos ver se eu consigo ler. A Cirlei Santos. Cristiano, acabei de compartilhar. Obrigado, Cirlei. É, deixa eu ver. Ah, Cirlei. Não, não é isso não, Cirlei. Obrigado pelo carinho. A Márcia Barros. Amo ouvir o programa. Me passa uma paz tão grande quando estou em casa, ouço o dia inteiro. Ô, Márcia, isso daí muitas pessoas fazem. Márcia Barros. Muitas pessoas deixam o rádio conectado na Rádio Rio de Janeiro 24 horas. A minha mãe faz isso. Dona Maria Moreira, tá me ouvindo lá, lá em Del Caxilho. Tá me ouvindo e está rindo nesse momento, porque eu tô falando o nome dela. Agora, o Ivan Chaves. Abraços. Desde Argentina, Ivan, como estás? Abraços. Desde Argentina. Ô, Ivan, eu tenho primo argentino, sabia disso? Eu tenho tia brasileira, mas que mora na Argentina há 40, 50 anos. A Argentina é um país muito fraterno e muito próximo da minha família também. Jair Barbosa. Boa tarde, estou assistindo ao vivo. Beijos. Jair Barbosa. A Cirlei. Boa tarde, Cristiano. Ah, obrigado. A nossa Jaira. Jaira, muito obrigado pelo carinho. A Jaira está dizendo aqui. Boa tarde, estou assistindo ao vivo. Beijos. E a Cirlei manda um boa tarde também. Todos esses pelo Facebook. Você não sabia que nós estamos em todas as redes sociais? Obrigado, o Caio está rindo aqui. Caio, o que foi? Esqueci de falar algum nome, Caio? O Caio está me dizendo aqui alguma coisa. Mas olha, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Agora, você quer achar um programa dessa semana? Ih, espera aí, gente. Tem um tchan, tchan, tchan aí, Pablito? Alguma coisa para destacar um furo de reportagem? Eu pegando o Pablito aqui de surpresa. Mas não tem problema não, Pabllo. Eu quero dar uma notícia aqui no programa Movimento Espírita em Foco. Pode deixar, Pablito? Movimento Espírita em Foco vai entrar no ar duas horas. Sabe quem vai estar no programa? Vou dar três opções. Primeira. Ó. Primeira opção, o cantor Carlinhos Conceição. Segunda opção, o cantor Carlinhos Conceição. E a terceira opção, o cantor Carlinhos Conceição. Que é nosso parceiro de tantas vezes, de tantos eventos. E com tanto carinho, vem aqui a Rádio Rio de Janeiro falar sobre um projeto muito importante que ele está trabalhando. Será muito bem recebido aqui. Então, vocês fiquem ligados. Depois do Clube da Fraternidade, tem o Evangelizarte com a Kate Portela, nossa querida amiga. Que também é um programa que você não pode deixar de ouvir. E vem o nosso vice-presidente, Valdemir Cruz, nosso psicólogo, analisando... Não, não é analisando os fatos. Ouvindo você. Eu sempre misturo e ele também. Ouvindo você. É onde ele recebe um psicólogo, alguém da área de psi. Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo. E ele conversa. E na verdade ele bate um papo, né? Mas... Esse programa da sexta-feira é de extrema relevância porque os temas são muito próximos do nosso dia a dia. E a visão do psicólogo, ela é sempre destravar a nossa cabeça. A gente às vezes empaca com uma coisa e o profissional, o psicólogo, uma pessoa preparada, ela consegue entender o que você está pensando e consegue te ajudar a criar o seu caminho. Ele não cria o caminho para você, mas ele te ajuda que você crie o seu caminho. Você quer ouvir? Fique ligado. A uma da tarde, o programa Ouvindo Você. Não é a mim, não. É você. Você é ouvinte. E você pode participar. Você pode mandar sua pergunta. porque você vai se destravando, porque quando chegar duas horas com o Movimento Espírita em Foco, você vai ouvir a música de Carlinhos Conceição. Aqui na Rádio Rio de Janeiro. Não tem jeito. A rádio que toda a família pode ouvir. Ó, Caio, falei no nome do Carlinhos Conceição, já tem 13 pessoas ao vivo aqui no Facebook, ó. Só tinha uns 7. Deve ser os 7 da minha família. Agora já tem 13. Ó, aqui pelo WhatsApp, pelo telefone, desculpa, pelo telefone, a Janete Maria de São Gonçalo. Alô, São Gonçalo! Um grande abraço para São Gonçalo. Ó, o nosso presidente acompanhando o Clube da Fraternidade aqui. Toninho, gostaria de falar alguma coisa sobre a reunião de sábado? Ah, tá, você vai participar depois. Eu, a reunião vai ser no Abrigo Tereza de Jesus, né, do Conselho. Eu tinha dito aqui erradamente, mas já apaguei, já avisei que é lá na Tijuca, no Abrigo Tereza de Jesus, a reunião do Conselho. A Janete de São Gonçalo diz assim, um grande beijo para Cristiano e todos da rádio. Bom final de semana. A Marlene de Maricá, do Centro Espírita Nosso Lar. Ô, Marlene, eu te encontrei lá no Feirão, Marlene. Eu lembro de você. Centro Espírita Nosso Lar. Estou na escuta. Envio abraço a todos. Ô, Marlene, nós recebemos esse abraço. Nós sentimos essa vibração que vem daí, do outro lado. Do lado de lá do microfone. Nós sentimos aqui. Agora, eu tinha falado do WhatsApp. A Maria Isabel também de São Gonçalo. São Gonçalo está presente maciçamente na nossa programação, assim como Baixada Fluminense, Zona Sul, Zona Oeste. Alô, Guaratiba! Momentos difíceis aí em Guaratiba, né? Mas tudo vai passar, vai melhorar. E isso tudo vai passar. Tá bom? Um forte abraço. Contem com a Rádio Rio de Janeiro. Mas aqui, olha, pelo WhatsApp, a Maria Isabel mandou uma mensagem que esse dia seja cheio de energia positiva. Amém! Ô, Maria Isabel, ele já está sendo cheio de energia positiva. Porque a energia positiva, ela tem que nascer de dentro pra fora. de dentro pra fora. Nós é que conseguimos contagiar as pessoas com a nossa energia, que tem que ser positiva. Porque quando você conversa com uma pessoa que está em um momento difícil, você sente que aquela pessoa não consegue transmitir essa energia. Aí, o que nós precisamos fazer? Aumentar a nossa vontade de ajudar e ajudar. Olha só, pelo WhatsApp entrou aqui a Line Rio das Outras. Olha só onde que a Line mora. Rio das Outras. Quer um lugar mais bonito pra morar, a Line? Ela está digitando aqui ainda, ó. A Line, Rio das Outras é um lugar lindo, muito lindo. Ela manda um Boa Tarde, Família. A Line Barbosa, de Rio das Outras. E ela manda uma imagem aqui do céu de obra social Antônio de Aquino. Rio das Outras. Rua Valença, Rua Valença, número 66, Casa 15, Jardim Marileia, Rio das Outras. Ih, eu estou com uma tosse aqui. Eu acho que eu me empolguei. O Caio está fazendo sinal aqui que tem aqui as pessoas no Facebook que eu acabo esquecendo de ler o nome, né, Caio? Olha, então deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aline, obrigado pela informação, tá bom? Você pode mandar essa informação, Aline, pro nosso Informativo Espírita. Olha só, anota aí. Informativo Espírita, tudo junto, arroba, rádio-riode-janeiro.am.br Mande essa informação pro Informativo Espírita que nós vamos ajudar a divulgar. Alucimar do Flamengo. Ô, Caio, ela é Flamengo. Ah, não, ela mora no Flamengo, Caio. Pensei que ela era flamenguista também. Não, mas ela só mora no Flamengo. Está assistindo pela televisão. Olha só que legal. Um abraço e boa tarde. Eu que agradeço o seu carinho. Vamos aqui. O programa está quase chegando ao final. E vamos ver se eu esqueci. Olha, tem a Patrícia Dutra. Endereço do Abrigo Tereza de Jesus. É na rua... Ai, meu Deus. Como é que eu vou esquecer o nome da rua, gente? Ibituruna. Ó, o Pabrito está me ajudando aqui, ó. Como é que a minha cabeça está, hein, Pabrito? Ibituruna, uma rua que eu já passo 500 mil vezes desde a minha vida inteira passando na Ibituruna e esqueci. E o número agora eu esqueci também. É 40 e poucos. Mas é fácil achar o Abrigo Tereza de Jesus lá, tá? É no meio da Ibituruna e você entrando na Ibituruna é a esquerda, uma casa muito grande e fácil de achar. Ibituruna. Patrícia, respondi. A Cirlei diz que adora. A Cirlei do Rosário. Amo as músicas do Carlinho Conceição. Ô, Cirlei. Nessa fila aí tem uma porção de gente, Cirlei. Junto contigo. Todos nós. A Jaira Barbosa. Eu amo escutar a voz maravilhosa. Beijo. É a minha ou do Carlinho Conceição? O que você está falando aqui, ô, Jaira? Agora eu fiquei em dúvida. Você ama escutar a voz do Carlinho Conceição? Ou é a minha? Obrigado de qualquer forma. Carlinho Conceição é tudo... Ah, é do Carlinho Conceição. É tudo de bom. Até o Pablo gosta do Carlinho Conceição. É o profissional de rádio há tantos anos. Gosta de que tem qualidade. Então, Carlinho Conceição. Maria Leixo, um abraço fraterno aos ouvintes. Obrigado, Maria. Deixa eu ver mais. Caio, vê se eu vou esquecer alguém aí. Márcia Barros. Amo ouvir o programa. E passa uma paz. Deixa eu ver. Eu acho que eu já li todo mundo, Caio. Eu já li todo mundo aqui do Facebook. Luiz Felipe Coelho entrou. Ele fez aniversário esse dia aí. Luiz Felipe, eu te mandei um parabéns pelo Facebook. Obrigado, meu irmão. Então, muita paz aí. Ele mora lá em Niterói. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Deixa eu ver aqui. É Patrícia Dutra. Ah, já falei. O endereço, o Ibituruna. Se eu não me engano é 46. Mas é muito fácil de achar. O programa está chegando ao fim. Mas eu quero ainda falar dos quadrinhos do nosso querido amigo Tibúrcio. Quadrinhos fraternos. E a edição que ele mandou para a gente. O Homem de Bem. O Homem de Bem. Olha, um quadrinho com os moldes ensinando a doutrina espírita, falando do evangelho de Jesus. Você pode comprar. Você quer saber aonde achar os quadrinhos do Tibúrcio? Os quadrinhos do Homem de Bem. Olha, quem está pelo Facebook e quem está pelo site, estou mostrando aqui para a câmera. É um trabalho de muita qualidade. O Tibúrcio recebe o apoio do Correio Espírita, que também é nosso parceiro. Que imprime o material do Clube Mútua de Vantagens, da Umen, da Rádio Rio de Janeiro, da Casa Maria de Magdala e da Livraria Pena Ribas. Eu gostaria de dizer o seguinte, para anunciar no quadrinho e ajudar e descobrir aonde vende, você pode, pelo WhatsApp, fazer contato com o Tibúrcio. No 9, 21, né? 9, 95570536. Cristiano, tu falou muito rápido, eu anotei. Vou repetir. 21, Rio de Janeiro. 9, 95570536. Ok? Deixa eu ver aqui que ele tem Facebook também. Quadrinhos Fraternos. Entra no Facebook, no campo onde tem aquela lupinha de pesquisa, digita lá, Quadrinhos Fraternos. O nosso Tibúrcio, nosso querido amigo Tibúrcio, faz esse trabalho magnífico, onde ele sugere que você possa usar os quadrinhos para a evangelização das crianças, mostrando com a revistinha em quadrinho o conteúdo do Evangelho de Jesus. E é isso aí, gente. Nós vamos mudar esse mundo a partir do momento que mudarmos a nós mesmos. Não existe outra forma. Você está no ônibus, você senta naquele banco amarelo, entra um idoso e você não levanta, você não vai mudar o Brasil. Um pequeno exemplo, você não vai mudar o Brasil. Você, em São Paulo, eu morei lá, não tem banco amarelo, pelo menos não tinha quando eu morei. E quando entrava um idoso, as pessoas levantavam. No metrô era assim. Não precisa ter banco amarelo para você levantar para um idoso. Não precisava ter, mas aqui precisa. Mas já que tem o banco amarelo, vamos levantar, sem que ninguém peça. O idoso entrou no ônibus, nós temos que ceder o nosso lugar. Assim começamos a mudança com as coisas pequenas. Já queremos mudar lá em Brasília, a gente nem vai a Brasília, nem conhece esse pessoal. Mas aqui a gente consegue mudar, dentro do nosso ônibus. Falou? Um grande abraço. Obrigado, Pablo. Obrigado, Caio. Obrigado, Sheila. Obrigado, Leila. E até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade Com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. Ligue e faça parte.